E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira, vem aqui para mais um vídeo sobre saúde, para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e transformar o Brasil num país melhor, numa qualidade de vida das pessoas com uma saúde melhor e assim mudar o mundo para melhor. Hoje o intuito desse vídeo, o meu foco, o que eu gostaria de passar aqui para vocês é sobre uma ferramenta, um recurso de saúde fundamental, imprescindível para quem quer ter uma saúde de excelência. Hoje eu gostaria de ensinar para vocês, de compartilhar com vocês algo que eu tenho estudado e que cada vez mais eu me surpreendo. Afinal não é segredo para ninguém que nós somos seres que viemos da natureza e que há milhares de anos nós estávamos em contato 24 horas por dia com a natureza. Mas de algumas décadas, de alguns séculos para cá tem tido as revoluções industriais, tem cada vez mais modernizado e urbanizado o nosso habitat, o nosso local de vida, de sobrevivência e claro com muitas facilidades, com muitos benefícios, mas que fomos nos afastando cada vez mais da natureza. Nós somos seres naturais da natureza e temos que estar em contato com a natureza. Então tem pessoas que passam meses, anos sem ir para uma praia, sem ir para um bosque, passear numa praça, passear numa trilha, andar na grama, jogar um futebol na grama de verdade, enfim, as pessoas passam muito tempo apenas com foco no trabalho, com foco em Netflix, em série, em filme, isso não tem nenhum problema, isso também traz benefícios se apreciados de forma adequada. Mas nós somos seres naturais e temos que ter uma regularidade de contato com a natureza. Esse é um recurso, uma ferramenta de saúde para aumentar, para potencializar a saúde, imprescindível, fundamental e muito importante. Tanto é que tem vários métodos de estar em contato com a natureza, de apreciar uma floresta, de apreciar o pôr do sol, de apreciar o mar, de se banhar no mar, enfim, eu farei vídeos futuros sobre cada um desses assuntos, mas tem o earthen, grounding ou aterramento, que é um método da pessoa passar 15, 20 minutos por dia, ou menos umas 3 vezes por semana, para descarregar a energia eletrostática que fica em nós. Sabe quando você desce do carro, que você encosta na porta, que você toma um choque, quando você encosta na televisão, que você toma um choque, quando você chega perto da televisão mais antiga, hoje nem tanto acontece isso, e que o seu espelho se arrepia, é porque você está com excesso de elétrons, com excesso de energia eletrostática. E quando nós andamos descalço, na grama, na terra, na areia, em uma floresta, em uma trilha, nosso contato do nosso pé com a natureza, principalmente se for com grama, com pedras, com terra, esse contato da natureza com a natureza, ocorre uma troca energética. A terra recebe nossos elétrons, e nós recebemos a energia dela, os nutrientes do solo, que também absorvemos, enfim, vários benefícios acontecem através disso, através dessa prática diária. Tanto é que antigamente eu tinha, pelo menos umas 3 vezes por semana, que eu desce do carro, enfim, era uma frequência boa, eu tinha choque quando eu encostava na porta, ou alguma coisa assim de metal, alguma coisa do tipo. E agora eu não me lembro a última vez que isso aconteceu, porque já há mais de ano, eu pratico exercício físico descalço, segunda, quarta e sexta, eu pratico corrida no campo de futebol, fazendo voltas no campo, ou o INI voltando, praticando o HIIT, né? Enfim, isso por si só já foi suficiente para eu não acontecer isso. Faz tempo que eu não vou em praia, faz tempo, não lembro nem a última vez que eu vi o pôr do sol, que eu realmente tive um contato assim mais natural e mais apreciativo com a natureza. Mas só de estar praticando atividade física com descalço no campo de futebol, com a natureza em contato com ela, isso já foi suficiente para eu não tomar mais esses choques. E o choque é o mínimo, porque não é um choque que dói e nem que causa incômodo, é apenas um susto ali no momento. Mas tem vários outros benefícios, o excesso de energia eletrostática no nosso corpo é comprovado por vários estudos científicos que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, a pessoa tem maior resistência insulínica, ou seja, tem mais risco de ter diabetes, e ela já tem, o quadro é pior do que as pessoas que têm diabetes e estão em contato com a natureza, tem problema de sono na quantidade e na qualidade do sono, tem vários outros problemas de saúde, dores de cabeça, enxaqueca, tudo isso, claro, tem vários fatores, mas as pessoas que têm todos os outros fatores em comum e apenas a diferença de estar em contato com a natureza, tem quadros em menos frequência e quando tem também são menos graves, menos severos, mais leves. Então, realmente, a pessoa estar em contato com a natureza é fundamental para regular os neurotransmissores, a pessoa vai ter um humor melhor, vai ter mais paciência, vai se estressar menos, vai ter um cortisol menos elevado, isso causa uma cascata de reações benéficas no nosso organismo, também vai ter um sono de melhor qualidade, vai ter um equilíbrio e uma modulação natural dos hormônios, claro que, às vezes, não é a única ferramenta para que a pessoa regule seus hormônios, mas com certeza vai contribuir bastante para tudo isso, para melhorar o sono, para melhorar a sensibilidade à insulina, prevenindo o diabetes, melhorando o quadro de quem já tem, melhorando dores de cabeça, enxaqueca, enfim, vários e vários benefícios que eu farei um vídeo específico sobre cada uma dessas, sobre o aterramento em si, que é estar em contato descalço com a grama, com pedra, sobre se banhar na praia do mar, que também tem uma molécula, uma substância específica na água do mar, especialmente aquela da manhãzinha, das seis até oito horas da manhã, que rejumbenesse o nosso corpo, o nosso metabolismo, os nossos processos internos de diversas formas e de diversas maneiras. Enfim, basicamente é isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo, dar essa abordagem em geral, para realmente você se despertar e se estimular. Caso você seja sedentário, você já mata dois coelhos com uma cajadada só. Volte a praticar atividade física e priorize a atividade física em lugares abertos, em lugares de natureza, em parques, que tenham floresta, que tenham trilha, que tenham um campo para você correr, para você caminhar, para você deitar, enfim, o importante é que você tenha 15, 20 minutos por dia, básico, se você não tem isso, para melhorar sua saúde, sua saúde vai piorar cada vez mais, você vai de mal a pior. Então, tire um tempo desse para você estar em contato descalço com a natureza, com a terra, para apreciar um pôr do sol, para andar numa floresta, um final de semana para ir no mar, ou para ir na praia mesmo, que seja de rio, também traz vários benefícios, cada um com suas diferenças, com seus pontos positivos, não tem ponto negativo, a não ser que você se afogue lá, enfim, esse é o ponto negativo, mas enfim, e vários benefícios de diversas formas de cada um desses métodos, e eu farei vídeos específicos sobre cada um desses assuntos, mas o meu intuito, o meu estímulo aqui nesse vídeo para você, é para você voltar a se conectar com a natureza. Faça isso por 30 dias, por um mês, por dois meses, e volte aqui nos comentários depois para dizer a diferença que houve. Para você ter mais segurança de que foi isso apenas, é claro que você vai querer mudar cada vez mais coisas, se você melhora uma coisa na sua saúde, uma coisa vai levando a outra, mas se você fizer apenas essa única coisa por esse tempo, eu tenho certeza que vai melhorar a sua saúde em algum aspecto, em algum nível também. Outra coisa muito importante, tomar banho de sol, as pessoas hoje não tomam sol, a indústria passou um medo surreal, que sol causa câncer de pele, eu farei um vídeo também sobre isso, que isso está mais que derrubado, isso é mais que mito, pelos principais pesquisadores, cientistas e estudos científicos, o que causa câncer de pele, inclusive até associações, que o protetor solar contribui para isso, porque tem substâncias químicas ali prejudiciais, mas enfim, as pessoas não tomam sol, a pessoa sai de manhã, entra no carro, vai para o trabalho, volta dessa mesma forma, se tem 5 minutos de contato com o sol no dia é muito, e ela passa protetor solar, isso não tem sentido nenhum, além de estar passando ali produto químico, para 5 minutos que isso não, você não vai ter problema de câncer de pele, tanto é que nossos ancestrais passavam o dia inteiro em contato com o sol, caçando, roçando, plantando, e não tinham câncer de pele, o câncer de pele aumentou significativamente da década de 1930, 1950 para cá, devido a alimentação industrializada, processada, a produtos químicos, incluindo o protetor solar, é um deles, enfim, vários outros fatores, mas você pode ter certeza, tomar 15 minutos por dia, 20 minutos por dia de sol, com o máximo do corpo exposto, não, não vai te causar o câncer de pele, agora sim, você tem que passar protetor solar, se você for ficar o dia inteiro, o final de semana inteiro, na praia, e claro, tem opções melhores de protetor solar, do que os tradicionais, que tem essas substâncias químicas, né, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo, tome banho de sol, além de você aumentar seu nível de vitamina D, que é a vitamina, uma das mais essenciais, se não a mais essencial, porque até ela é um pró-hormônio, você vai ter benefícios preventivos, de melhoria do sistema imunológico, de prevenir doenças auto-imunes, de melhorar o metabolismo como um todo, prevenindo diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas e psicoemocionais, e vai ser dois coelhos, uma cajadada do sol, assim como do exercício que eu citei, além de aumentar sua vitamina D, você vai estar entrando em contato com o sol, o qual, um dos benefícios de tomar sol, é produzir a vitamina D, tem mais de 15 benefícios, inclusive é outro papo para outro assunto, que eu faria um vídeo especificamente sobre isso, você viu o tanto de coisa que abrange, de forma direta ou indireta, o contato com a natureza? Então, meu estímulo está aqui, espero que você se desperte, e que você realmente coloque em prática, e se você já coloca isso em prática, esse hábito de estar em contato com a natureza, mesmo que não seja diariamente, mas de uma forma frequente e habitual, parabéns, você já é uma pessoa diferenciada, e se você ainda não coloca, se torne nessa pessoa diferenciada, nessa pessoa melhor, que com certeza, você melhorará a sua saúde, mas basicamente é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho, para receber as próximas notificações, os próximos vídeos, e melhorar a sua saúde cada vez mais, com o conhecimento compartilhado, se você gostou também, dá o like, se não gostou, dá o dislike, comenta por que você não gostou, qual tema você gostaria que eu trouxesse aqui, que eu abordasse, para você aprender, para você saber mais detalhes, enfim, e se você gostou também, compartilha com seus amigos, familiares, a importância de estar em contato com a natureza, porque como dito, nós somos seres naturais, e precisamos nos conectar com a natureza, para ter essa troca energética, e todos esses benefícios, e muitos outros, que eu deixei de mencionar, porque o vídeo já ficou um pouco longo demais, mas que eu farei vídeos futuros, sobre partes mais detalhadas, e específicas também, beleza? É isso aí, sucesso para todos nós, uma saúde de excelência para todos nós, e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.